O que é o Prefeito Municipal? Uma figura referencial no nosso setor, prezado doutor Roberto Tivita, que nos proporcionou uma extraordinária exposição dentro da sua visão, não apenas de empresário vitorioso, mas sobretudo de profundo conhecedor da área de comunicação. Prezado deputado Santos Filho, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados, que está iniciando um trabalho que certamente é de grande importância para todos nós. Caro companheiro Renato Guerreiro, presidente da Anatel, que tem sem dúvida uma das missões mais difíceis, porque como presidente da agência, cabe a ele avançar acompanhando a tecnologia, resistir às pressões, fiscalizar todo esse sistema. Mas o doutor Renato Guerreiro, como todos reconhecem, tem conseguido cumprir esta difícil missão. Prezado governador Jarbas Vasconcelos, tenho muita alegria de voltar a Pernambuco por duas vezes este mês e poder encontrá-lo. E aqui quero manifestar o meu entusiasmo em ver que o governador Jarbas Vasconcelos está conseguindo fazer com que este grande Estado de Pernambuco, que havia perdido posições relativas, que viveu anos letárgicos, agora possa reencontrar o seu desenvolvimento. Quero dizer que tenho uma enorme alegria também estar aqui, nesta solenidade presidida por este grande amigo, por este notável homem público, por este exemplar cidadão brasileiro, o vice-presidente da República, Marco Marcial. Senhores deputados, especialmente o deputado Luiz Moreira e o deputado Luiz Piauí Lino, ambos integrantes da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, dedicados integrantes, membros daquela comissão, senhor vice-governador de Pernambuco, deputado Mendonça Filho, dona Vilma Mota, viúva do grande ministro Sérgio Mota, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que volto até este grande Estado de Pernambuco para participar do 40º Painel Telebrasil, foro de discussões que a cada nova edição cresce em seu papel de suscitador de ideias profícuas e de aglutinador de expressivas autoridades. Ao render minhas homenagens ao responsável pelo sucesso do painel, doutor Cleófas Uchoa, estou, na verdade, consignando o reconhecimento do Ministério das Comunicações ao esforço daqueles brasileiros, muitos deles aqui reunidos, que não desistem de disseminar e aprofundar o conhecimento disponível sobre a matéria-prima do desenvolvimento contemporâneo, isto é, a informação. Meus cumprimentos a todos. Obter a informação é hoje tarefa obrigatória para uma inserção competitiva no mundo globalizado. O que antes era uma curiosidade passou a ser necessidade. Nação e indivíduo não conseguem prosperar sem antes lograrem arregimentar os meios capazes de fornecer o universo de informações minimamente qualificadas. A cura de uma doença, a localização de um nicho de mercado para determinado produto, a alfabetização através de um professor geograficamente distante, tudo isto pode estar ao alcance de um terminal qualquer de escoamento da informação, não importa se via dados, voz ou imagem. Tendo em vista seu caráter multimídia e interativo, sua expansão vertiginosa, sua acessibilidade a custo relativamente baixo, entre outras características da moderna comunicação de massa, a internet constitui fenômeno de grande impacto sobre a sociedade. A própria atividade econômica, como se sabe, experimenta parâmetros inéditos de produtividade em virtude da eficácia que a internet confere aos contatos e às transações. De todo modo, o fenômeno é muito recente para que deles se possa avaliar as reais consequências. No entanto, tendo em vista a posição vanguardeira dos Estados Unidos da América no cenário tecnológico internacional, cabe fazer referência a alguns dados de recente levantamento da consultoria internáutica Capgemini América, sobre projeções feitas para aquele país no que diz respeito à utilização da internet. Segundo os analistas, o número de pessoas que utilizam celulares para conectarem-se à rede deverá subir nos Estados Unidos dos atuais 3% para 78% ao cabo dos próximos 12 meses. A principal razão desse aumento é o fato de que os empresários e os empregadores estão começando a pagar por esses serviços que significam melhoria da produtividade de seus funcionários. hoje em dia 33% da população online norte-americana usam celulares para realizar negócios. Desses 33%, 11% ou 3% do total da população online já usam os celulares para aplicações como e-mail e noticiário. Entre aqueles norte-americanos que começarão a usar o celular para acessar dados, 47% afirmaram que o farão porque os seus empregadores pagarão por isso. Está claro pela demonstração que esses números oferecem pela demonstração que esses números oferecem que os Estados Unidos estão prestes a dar o grande salto rumo à massificação da internet. Afinal, ao expandir a capacidade de receber e transmitir dados, o celular, artigo cada vez mais popular, será o veículo propulsionador do acesso universal à internet. E não apenas a esta internet que conhecemos, que por mais que nos impressione, é ainda uma rede precária, de pouca confiabilidade e certamente desprezível no futuro em comparação com as novas redes que ao longo dos anos irão se formando. Nesse aspecto, a convergência confirma-se como meta tecnológica prioritária para as sociedades que precisam acelerar o passo no sentido da necessária incorporação às correntes dinâmicas do mundo da informação. Há poucos dias, no último Américas Telecom, realizado no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de falar às maiores lideranças mundiais do setor de telecomunicações da necessidade de universalizar o acesso às benesses da comunicação fácil, rápida, tempestiva e a bom preço. quanto mais gente estiver envolvida na malha das telecomunicações, melhor. Por isso, uma mídia como a internet, que cresce e se aperfeiçoa como ferramenta transmissora de conhecimento, não pode ficar restrita a um seleto grupo de indivíduos em condições de adquirirem PCs. Assim, a convergência e a terceira geração de celulares poderão garantir a universalização do acesso aos serviços de telecomunicações e, consequentemente, à informação. Outra tendência verificada a partir do modelo norte-americano e que corrobora as projeções feitas anteriormente, diz que aqueles que acessam a internet via telefone sem fio ultrapassará os usuários plugados rapidamente. Atualmente, mais de 40 milhões de casas norte-americanas estão ligadas à rede, mas há mais de 75 milhões de celulares em serviço, além de um número superior a 40 milhões de acessos de page. Até meados de 2001, todos os celulares digitais estarão operando segundo os padrões da UAP, o que provocará aumento dramático do acesso à internet via equipamento sem fio. A mudança para o padrão sem fio impactará igualmente a demanda sobre os serviços de internet operados pelas empresas digitais. Clientes que acessam a rede por meio de um telefone dotado de pequena tela não conseguirão ver a mesma informação que o usuário de PC vê. Assim, as companhias precisarão exibir pelo menos durante algum tempo a informação em seus sites de duas maneiras. Uma editada para os internautas sem fio. Outra voltada para os internautas tradicionais. Ou seja, os que se utilizam de equipamento com fio, notadamente o PC. Sob qualquer ótica que se observe, então, a internet é um processo em rápida transformação que representa um tempo desafio e oportunidade. Ávido em sua busca de dominar a nova tecnologia, o homem se aventura pela rede mundial da informação, do conhecimento, dos negócios, da relação interpessoal pela realidade virtual, enfim. Assim, ainda desconhece seu verdadeiro alcance, embora perceba com clareza sua importância, mas sabe que está sendo partícipe de uma verdadeira revolução na forma humana de comunicar-se. Nesse mundo que levou milênios até alcançar a tecnologia, a revolução industrial, e que há apenas dois séculos vive esta fantástica revolução da informática, uma revolução muito mais aguda do que a revolução industrial, é de se perguntar o que teremos adiante. Com a velocidade da tecnologia e com a convergência que ela nos oferece, existem duas visões distintas. Uma daqueles que consideram que esta revolução haverá de criar uma distância abismal entre os países desenvolvidos e os demais. Outros acreditam, porém, que o acesso sem restrições a todo tipo de informação pode ser uma oportunidade para que países intermediários como o nosso possam conquistar extraordinário avanço. Não sei o que nos espera. O que tenho apenas convicção é que só poderão avançar aqueles que conseguirem compreender a tecnologia, praticá-la, mas, sobretudo, tenham a capacidade de fazer com que ela evolua. Neste mundo fantástico que vivemos, produzir certamente continua muito importante, mas o fundamental é criar. Para isto é preciso apenas o acesso aos conhecimentos básicos e a liberdade de pensamento. Temos isso hoje no Brasil. E é deste modo que quero concitar a todos o que aqui estão, os que aqui estão, para que, como disse o doutor Ushua, nenhum de nós permita que a catolite tome conta de nossos seres. Mas neste mundo fantástico que vai dos prótons às séries galácticas, nós poderemos certamente evoluir muito. Quero concitá-los para que aproveitemos esta oportunidade que se põe diante do Brasil. Vamos buscar, vamos estimular, apoiar o desenvolvimento da tecnologia em nosso país. Quero convidá-los. Vamos agir assim obsessivamente. Se assim for, o Brasil, sem dúvida, será muito maior do que é hoje. Muito obrigado. Obrigado.